Quase, né? Pegou? Pegou Dez Estes são os vestígios De um skatista Pobre skatista E virou vômito Não, não Quase Anda aqui pra lá Vem Vai, eu tenho mais cara de bola Isso é um banco sem vela A culpa é da vela Rápido, antes que vem o carro Sabia que tem como pausar? Eu caí na pedra Não, não Não, não